Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o sínodo. A abertura foi celebrada na Basílica de São Pedro no domingo 10 de outubro. A cerimônia de abertura fase de Ocesana do Sínodo Geral na Igreja da Terra Santa aconteceu na solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Palestina. O pequeno santuário de Deirafate acolheu um grande número de cristãos de Israel e da Palestina. Viemos de todas as partes da diocese e esse movimento físico deve tornar-se uma peregrinação pessoal e comunitária nas pegadas dos dois discípulos de Maús. Estamos sobrecarregados de muitos problemas, frustrados como os dois discípulos, mas o encontro com o Senhor muda a perspectiva de nossa vida. Padre David Neyhaus recorda a experiência sinodal já vivida anteriormente na Terra Santa. Conseguimos nos anos 90, de 1991 a 1995, uma fase preliminar. De 1995 a 2000, um fantástico caminho sinodal juntos. Foram nove anos de preparação. Agora queremos renovar esse espírito, queremos reencontrar, redescobrir esse espírito que foi aceso. O encontro de 30 de outubro foi organizado pela Assembleia dos Bispos Católicos da Terra Santa. Sua beatitude, Dom Pierre Batista Pizzabala presidiu a celebração e na sua humilha perguntou Estamos prontos para partir para esta viagem, para esta aventura? Depois, exortou a todos a terem presentes algumas dimensões fundamentais. Antes de tudo, gostaria de destacar dois elementos no início do caminho sinodal. Primeiro, queremos nos colocar a caminho como os dois discípulos de Maús. Segundo, queremos fazer isso juntos como igreja, como comunidade. É por isso que considero belo e significativo que em todas as partes de nossas igrejas, na Galiléia, Palestina, Jordânia e Chipre, estejamos reunidos neste momento. Colocar-se a caminho é dispor-se a sair, mudar, olhar para além da própria realidade cotidiana. É se deixar levar pela força dinâmica do Espírito. É importante, porém, que a escuta seja iluminada pela presença do Senhor para que não se torne apenas uma ladainha de lamentações. Em vez disso, espero que nossa caminhada permita que nossos olhos vejam e nossos ouvidos escutem para percebermos não só o que falta, mas também o que temos. E Ele é o dom que o Espírito nos dá. Uma celebração unida nos diferentes ritos católicos da Igreja da Terra Santa. Isso é parte do que torna a Igreja especial. Todos esses diferentes ritos católicos juntos, latim, grego, maronita, siria, coarmênio, todos juntos. Mas há outro tipo de diversidade que está claramente presente aqui. Somos uma igreja árabe-palestina e somos filhos da primeira igreja. Mas, junto a nós, temos cristãos de expressão hebraica, migrantes de todo o mundo, requerentes de asilo, e todos juntos somos a igreja. Parte do trabalho do sínodo é conhecer-se, ouvir-se e sonhar juntos com a igreja que queremos ser. Vamos retomar um discurso que foi, em certo sentido, interrompido há 20 anos com o encerramento do sínodo diocesano de todas as igrejas da Terra Santa. Desde então, é a primeira vez que todas as igrejas da Terra Santa, de todos os ritos, se reúnem. Trabalharemos os três temas do sínodo, comunhão, participação e missão. Devemos nos questionar. O primeiro passo é colocar-se em caminho, recomeçar, nos reencontrar, nos conhecer melhor e, então, ser testemunhas aqui em nossa terra do que significa ser cristão. Jerusalém é a igreja mãe. A partir daqui, todas as igrejas foram geradas e creio que é importante manter esta ligação entre Jerusalém e o mundo. Entre tantos momentos de emoção, um em particular foi muito especial e comovente. A procissão ao redor do santuário, com a imagem da Virgem Maria, Rainha da Palestina, a quem foi confiada a caminhada sinodal. Ameen 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 Ameen